Eu passei o meu bolso agora Esse que eu ligo pra sempre do amigo aqui, e da social É velho! Oi! É isso aqui! Como é que é? me passa pra mim onde fica a tontor? Eu tô louco, tô louco Tô ECA NGH! O Chãozinho Alvimo É o Fernando da Bateria Mais uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços o meu coração Mais uma moça pintada e sentiu o seu dedo Deixou os seus dedos de aço no chão Mais uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços o meu coração Mais uma moça pintada e sentiu o seu dedo Deixou os seus dedos de aço no chão Pois me serve o segredo E muito mais hoje virou pequeno E muito mais se amarrou Foi mistério e segredo E muito mais hoje virou pequeno E muito mais se amarrou E muito mais os animais Eu olhava vagabundo de cachorro ativo Olhava a pincadeira e estava perigo E é vovão vagabundo de uma moça pitada Se amando na praça com os animais E é vovão vagabundo de cachorro ativo E é vovão vagabundo de cachorro ativo Olhava a pincadeira e estava no ciro E é vovão vagabundo de cachorro ativo E é vovão vagabundo de uma moça pitada Se amando na praça com os animais Foi mistério e segredo E muito mais hoje virou pequeno E muito mais se amarrou Foi mistério e segredo E muito mais hoje virou pequeno E muito mais se amarrou Mas سے amarrou Sai mais E está a gangua Pois animais Legal, legal, legal Legal